Olá pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um Herder Bras Software. Meu nome é Luiz Fabiano, sou líder do Bras Software Academy, que é a nossa área de capacitação, trilhas de aprendizagens e certificações técnicas. Em nome da Bras Software aqui, quero dar as boas-vindas a todos, é sempre um privilégio, um prazer ter vocês aqui com a gente na nossa última live aqui da semana. Esperamos sempre que todos estejam bem, com segurança, com saúde em vossas casas, é sempre um prazer ter vocês aqui com a gente, tá bom pessoal? Eu sei que muitos já sabem, já conhecem, mas principalmente para quem está chegando agora, está acompanhando a gente agora na nossa live, fica aqui o convite para que vocês nos sigam em nossos canais digitais. Deixamos aqui o QR Code para poder facilitar o acesso e o cadastro através do celular e também aqui abaixo os links para que vocês nos sigam. Aqui nós compartilhamos sempre todos os nossos conteúdos de live e todo o portfólio de soluções da Bras Software, mais uma forma e um caminho aqui para que vocês acompanhem as novidades, sempre relacionadas às principais tendências do mercado, às soluções para auxiliar nesse processo de transformação digital. pessoal, tá bom pessoal? Outro aviso importante, nosso chat já está à disposição e a gente tem aqui o JJ do time de Modern Workplace, já conhecido de vocês, nos auxiliando aqui na moderação do nosso chat. Tá bom pessoal? Essa live está sendo gravada, ao final vamos disponibilizar para vocês no mesmo link que vocês utilizaram para poder fazer o cadastro e participarem da live. Assim que terminar, nós vamos disponibilizar para vocês em até 24 horas, a live vai ficar disponível, tá bom? Bom pessoal, hoje, sobre o tema de hoje, vocês têm acompanhado ao longo dessa jornada de muitos meses, né? A gente acompanhando e trazendo as principais soluções de tecnologia. Hoje a gente tem aqui a presença também de um conhecido de vocês, o Fernando Ornelas, especialista, responsável pela nossa área de Modern Workplace, principalmente na adoção de soluções de desktop moderno. A gente chama uma área de Modern Workplace voltada para todo o portfólio de soluções focados no Microsoft 365. E a questão de nuvem, né pessoal? Essa questão de soluções em nuvem traz um privilégio de muitas atualizações acontecendo e um roadmap aqui que o Fernando vai compartilhar com vocês. Eu não vou fazer nenhum spoiler aqui, já vou passar aqui a palavra para o Fernando. Fê, boa tarde, seja muito bem-vindo. O pessoal aqui está ansioso para que você compartilhe com a gente as novidades, né? Roadmaps em relação ao Teams, ao Microsoft 365. Super bem-vindo, ótimo evento. E o final, eu fico aqui à disposição junto com os times para que a gente abra o chat e compartilhe as dúvidas do pessoal. Super bem-vindo aqui, Fê. Boa tarde. Boa tarde, Fabi. Obrigado pela abertura e pela apresentação aí, como sempre, fenomenal. Boa tarde, clientes da Bras Software. Muito obrigado pela presença de vocês aqui mais uma vez. A gente já se viu aí no mês passado e no mês retrasado com as trilhas aqui da Bras Software, organizadas pelo Bras Software Academy. Então, hoje, a gente está se reunindo aqui para falar um pouquinho sobre as novidades, né? Do Microsoft Teams. O que nós temos no roadmap. Tem muita gente já me perguntando, conversando comigo aí pelo LinkedIn e quais são as novidades que ficaram sabendo que o Teams vai ter uma grande atualização aí em agosto. Então, eu gostaria de dar uma palinha aqui, né? Falar um pouquinho das novidades que tem no Microsoft Teams. Vou mostrar um pouquinho também delas, né? No que for tangible possível aqui, mostrar ao vivo as funcionalidades novas, né? Mas o mais importante é comentar das novidades, mostrar para vocês o que tem de novo aí no mundo da Microsoft, né? Principalmente nessa parte de comunicação e colaboração, tá bom? Então, vamos lá. Eu chamo o Fernando Ornelas. Eu trabalho aqui na Bras Software como líder de Customer Success aqui. O JJ, que faz parte da minha equipe, está acompanhando vocês aí no chat. Então, qualquer pergunta aí, dúvida ou solicitação, pode ficar à vontade aí e perguntar para o JJ, que ele está disponível aí para ajudar. Tudo bem? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar aqui a minha tela, né? Compartilhar um pouquinho a minha tela para mostrar para vocês aí qual que é a novidade que nós temos aí referente à Microsoft, né? Vocês devem estar vendo o Batman aí agora. Deixa eu compartilhar aqui com vocês, né? E mostrar um pouquinho aqui das novidades. Eu vou usar uma ferramenta diferente hoje, né? Não vou usar o PowerPoint, como o Jed costuma as pessoas utilizarem o PowerPoint em suas apresentações. Eu vou utilizar aqui o Microsoft Stream, né? Stream não, desculpa. Brincadeira, trolei vocês. Na verdade, é o Microsoft Sway, né? Que é uma ferramenta da Microsoft que muita gente passa por ela ver, mas não usa ela no dia a dia, né? Então, está ali no pacote Microsoft, você já pagou, mas não usa a ferramenta. Então, até para mostrar como é que a ferramenta funciona na prática, né? Aqui é uma questão de criar apresentações dinâmicas que você pode compartilhar depois aí via LinkedIn, Facebook, colocar em rede social, compartilhar com o pessoal do seu time apenas, né? Compartilhar com pessoas externas, né? Como se fosse realmente uma apresentação, vamos supor assim, institucional. Dá para fazer muita coisa bacana com o Sway, tá? Então, eu trouxe essa parte aqui dele hoje, né? Apresentando um pouquinho das novidades do Microsoft Teams, né? Então, vamos lá. Vamos seguir para as novidades aqui do Teams, né? O que nós temos aí de novo nessa grande plataforma que muita gente passou a utilizar depois que muita gente, né? A gente foi obrigado a ir para casa, né? Trabalhar de casa. Ainda bem que a gente, né? Quem está empregado trabalhando de casa, a gente tem que agradecer realmente que é um momento muito difícil, né? Então, a gente, né? Agradece aí esse momento de poder estar aqui falando com vocês, né? E para quem aí também hoje não está aí, não empregado, tudo tal, aproveitem e depois busquem os conteúdos das trilhas da Brasoft aí para se capacitar tecnicamente para voltar, né? E aí procurar novamente o mercado de trabalho que a gente sabe que, querendo ou não, daqui a pouco vai aquecer e a gente vai voltar, né? E já que vai aquecer e vai voltar, né? A gente espera por isso, né? Tomara aí que aconteça tudo de bom para a gente, né? Vamos apresentar as novidades aqui para a gente ficar um antenado no mercado já do Microsoft Teams, né? Então vamos lá as novidades aqui do Microsoft Teams, né? Bem, primeira coisa, para quem costuma fazer live, fazer reuniões no Microsoft Teams, hoje nós vamos ter um modo um pouco mais dinâmico, né? Vai ter um modo ali, modo juntos, que a gente chama ali, né? Um auditório. O que que acontece? Hoje a gente está fazendo eventos ao vivo aí, fazendo reuniões e tudo mais e o que está diferenciando hoje, né? Num evento. É a dinâmica do evento. Então, você está participando ali, até recomenda, né? A câmera, ela sempre é recomendável, né? A gente abrir ela, principalmente quando a gente está em reunião interna, né? E a gente não abre às vezes a câmera, né? Para falar com nossos amigos de trabalho. Por vários motivos, né? Mas o importante é sempre ter uma dinâmica, né? Então, as pessoas estão distanciamente, né? Não tem mais aquela, né? Tem uma distância social ali, é considerável já há quase quatro meses aqui em São Paulo, principalmente, né? Longe do escritório, né? Algumas pessoas voltaram, a linha de frente sempre teve na rua, né? Mas você ficava sentindo falta dos seus amigos de trabalho, acaba sentindo falta do ambiente do escritório, né? A gente sabe como que é. Nós aqui, pelo menos no Brasil, temos uma cultura muito grande do escritório e a gente acaba sentindo falta daquela conversa, aquele café e aquelas outras coisas que o escritório proporciona para a gente, né? E uma das maneiras hoje da Microsoft trazer um pouco esse calor novamente do escritório, né? Ou de ver as pessoas, é esse modo de auditório, né? Então, esse modo de auditório, ele... Eu vou até trazer já um ponto que, assim, se você não vê agora, se você for fazer uma reunião e não vê esse modo auditório mode, né? Que ele chama lá no Teams, né? Você fica tranquilo, né? Por exemplo, aqui, ó, nos três pontos, né? Quando você clica aqui nos três pontos, ele vai ter lá o modo... Vai ter o modo auditório, mas nem para todos os tenants, né? Nem para todas as contas de Microsoft Microsoft 365 está liberado ainda. Então, é uma atualização que vai ocorrer durante o mês de agosto. Então, por isso que eu falei que vai ter um pacote de atualizações no mês de agosto. Então, é uma atualização que vai ocorrer durante o mês. Muitas atualizações, né? Quando a gente fala que o Microsoft lança alguma coisa global, demora um pouquinho para todo mundo receber, né? Então, imagina que milhares de pessoas, né? Hoje são mais de 85 milhões de usuários utilizando Microsoft Teams. Então, para essa atualização chegar para todo mundo, demora um pouquinho. Então, durante o mês aí de agosto, vai chegar esse modo de auditório, né? Para que as pessoas ali fiquem como realmente se estivesse na auditória, se tiveram uma reunião, né? Lá na Brasoft, nós temos um auditório também, né? Onde a gente recebe cliente, recebe outros palestrantes lá. E é uma forma também da gente meio que voltar para o nosso escritório, só que já madeira digital, né? Aqui com o modo auditório. Então, é um modo bacana que a Microsoft implantou, importante, né? Para trazer aí novamente as pessoas, né? Trazer esse calor humano para dentro de uma reunião. E aí eu vou dar uma dica de boa prática, tá? Fugindo um pouco do roadmap aqui. Se possível, gente, se possível, tá? Tem vários motivos aí. Tente ligar a câmera na hora da reunião, principalmente com a sua equipe, né? Às vezes você está ali, não tem um computador muito bom, a conexão com a internet não é muito boa, aí você prefere não compartilhar o vídeo para não prejudicar a qualidade da sua reunião. Mas como tiver reunião com a equipe, quatro, cinco pessoas, usem a parte da câmera, tá? Eu sei que às vezes o pessoal, pô, né? Elas, eu tô aqui no meu quarto fazendo home office, eu tô na cozinha, tá uma bagunça. Eu entendo tudo isso, né? Trazendo para o mundo real, a gente vê muita, né? Muita gente ali com o escritório bonitão, né? Às vezes no LinkedIn e tudo tal. E a gente sabe que, né? Às vezes a gente tá em casa, aquela loucura, filho, correria de casa, nem sempre tá aqui nem o nosso escritório, né? Toda arrumadinha, bonitinha, né? Mas não tem problema, gente. Hoje o Teams também tem aquele modo de você escurecer o fundo, né? Um modo lá que muita gente já sabe já, né? Que é o modo de deixar o fundo escondido. Então, opte por utilizar o notebook, né? Ou desktop com uma câmera para fazer a sua reunião, porque ainda não é possível no modo celular, né? Ainda não tem aquele modo de você escurecer, né? Ou esconder ali o seu fundo, né? Então, o Teams até, na verdade, traz isso para a gente, né? Então, usem esse modo do Teams aí também que tem, né? De você esconder o seu fundo de tela, para mesmo que esteja bagunçado, o Teams vai escondendo, entendeu? Então, pelo menos para ter aquela dinâmica com a sua equipe, né? Então, isso é importante, tá bom? Vamos lá. Outro modo muito pedido pelas pessoas aqui, pessoal brigando com a Microsoft, né? Para quem não sabe, galera, é o seguinte, tá? Aproveitando que eu tô aqui no browser, tá? Vou fugir da apresentação rapidamente aqui. Eu vou colocar o endereço aqui, Teams User Voice, tá? Esse carinha aqui. Muita gente negligencia quando tem que reclamar para a Microsoft. Ah, você vai reclamar? Pô, Microsoft não me ouve. Tem, faz tempo já isso, né? E hoje nós temos um portal direcionado para isso, que é o Teams User Voice, tá? Que é esse carinha aqui, Microsoft Teams.uservoice.com. Você tem uma ideia para a Microsoft? Você quer dar uma ideia? Você tem um bug, você descobriu um bug na ferramenta? Você fala, putz, testei num computador, testei num celular, testei não sei aonde, testei na casa da minha sogra, o Teams, tá tudo, tá tudo zoado. O negócio não tá funcionando legal. O que você faz? Cara, vem aqui na Microsoft, no Teams User Voice e reporta isso para a Microsoft. Tem que reportar isso em inglês, tá? Você vai entrar com a sua conta aqui, cara, não tem problema você não falar inglês, tá? Vai no Bing Tradutor aí, no Google Tradutor, coloque em português, traduz e manda para lá, entendeu? É o pessoal que se vira depois para entender. Não fica com vergonha se você não fala outro idioma, coloca no tradutor, que pelo menos ali no tradutor, ele resolve ali pelo menos 50% da comunicação, né? Muita gente às vezes fica meio assim, ah, tá em inglês o portal, não tem domínio da língua. Então, vou deixar quieto. Não, faça isso, tá? No começo, né? Eu, quando capengava no inglês, há um tempo atrás, ainda capengo, tá? Ainda capengo na conversação ainda. Mas quando eu capengava mais, lá mais um tempo atrás, eu colocava isso aqui, cara, no tradutor. Isso há uns 10 anos atrás, né? Agora, depois eu tomei jeito e comecei a estudar a língua, né? Que é o que eu uso bastante. Mas, colocava aqui mesmo, né? E a Microsoft já tinha um User Voice, né? Para outras plataformas, né? Às vezes eu ficava meio assim, pô, será que eu estou escrevendo certo, escrevendo errado? Ah, tá, vou jogar no tradutor, vamos ver o que resolve. E mandava. Então, faça isso aqui, tá? Mande aqui. Eu estou sendo gente da gente, tá? Às vezes você vai no liquidinho, ah, pessoal, vai lá, tu, tal. Vem de uma perfeição que não existe, tá? Então, eu estou falando realmente, às vezes o pessoal, caramba, é isso mesmo. Então, é bem nesse modo, tá bom? Então, vem aqui, coloca no tradutor e joga aqui no User Voice, tá? Você vê até o top da categoria. O que o pessoal está falando aqui, né? O que mais que as empresas estão vigindo? Porque, assim, a ideia que você tem, pode ser a ideia que uma outra pessoa tenha. Então, quanto mais votos você tiver naquela ideia, mais a Microsoft vai olhar para isso. Por quê? Tem um responsável aqui, para quem viveu os anos 2000, né? Foi o boom da internet. Antigamente, antes de ter rede social, Orkut, Facebook, a gente se comunicava por fóruns, né? Ainda existem alguns fóruns ainda, né? Fórum de carro, clube de pesca, essas coisas, fórum de música, tudo e tal. Só que, antes do Facebook, né? A gente utilizava fóruns, né? Para se comunicar, para discutir ideias, para compartilhar ideias, para tirar dúvidas, né? Para quem é do mundo de TI, você tinha lá o Fórum Babu, Clube do Hardware, Adrenaline. Cara, tinha um monte de sites aí, né? Ainda tem ainda, né? São portais muito bons aí para ficar antenado com tecnologia. E perdeu um pouco de espaço, alguns, né? Por causa do Facebook, os seus grupos de Facebook, né? Que aí o pessoal hoje vai no Facebook, tira uma dúvida lá, tudo e tal. Tem o mesmo conceito. Aqui tem um moderador, né? Nesse User Voice aqui. Então, esse moderador, que é o papel que da pessoa que tinha lá no fórum antigamente, é captar as ideias que são mais voltadas e levar isso para a área de desenvolvimento. O cara pega, está voltado aqui. A equipe de dev, ó, a gente tem o User Voice lá, tal, você sabe, né? E a ideia mais voltada hoje é essa daqui. Será que tem como vocês, né, seguirem? É possível, né, desenvolver isso em tudutinhos, né? É possível colocar isso dentro da plataforma? Sim, é possível. Como que eu faço? Aí o pessoal vai lá, a equipe de dev vai falar para o moderador. Não, beleza, dá para rolar, tal, bacana. A gente vai precisar de um tempo, né, para desenvolver isso aí, mas dá para colocar. E aí, o moderador, ele vem aqui e coloca. Em desenvolvimento, ou, vamos supor, já terminado, quase terminado, né? Então, você vem aqui, ó, você vê que está quase terminado, né? E já está ali, né, parcialmente concluído, né? No caso aqui, a tradução, né? Parcialmente concluído. Então, assim, você vê que é próprio, às vezes, o engenheiro da Microsoft, está vendo? Engenheiro da Microsoft que está respondendo. Então, o próprio cara que faz parte da equipe de dev, que é de uns engenheiros da ferramenta, ele que vem aqui responder. Gente da gente, né? Tem, vem aqui, vem e responde. E essa é o quê? Essa é a comunicação que nós temos com a Microsoft, né? Tem gente, às vezes, ah, é Satya Nadella, tal, não sei o que, não. Ali, o Satya Nadella é um cara de negócios, né? A gente tem que falar com quem está no dia a dia mexendo na ferramenta. Então, mais falar do que falar com o engenheiro da Microsoft. Então, você vem aqui, é o canal principal de comunicação que nós temos com a equipe que desenvolve o produto, tá? Isso aqui, gente, tem para vários outros produtos da Microsoft, não apenas o Teams. É que o Teams é um hub de produtividade, então ele tem muitas outras plataformas que são conectadas a ele. Então, faz sentido ele ter um User Voice exclusivo dele, até porque hoje o Teams é um dos principais produtos de produtividade da Microsoft, né? Então, por isso que é importante vir aqui. Eu só dei essa deixa de falar um pouquinho do Teams User Voice, porque muita gente, quando eu falo isso, quando eu falava isso, pelo menos nos workshops presenciais, a galera ficava, ah, não, Hernando, isso aí não funciona, eu postei um negócio lá, aí eu voltei com o mesmo cara que falou que ninguém dava atenção e já tinha 100 votos na ideia dele. Pô, tá vendo? É, tem 100 votos, cara. E voto mundial, é, cara que está na Inglaterra, é, cara que está na Índia, nos Estados Unidos, cara, que está na Argentina, que está votando, não é, cara, não é o cara da sua equipe. É, gente da gente aqui, profissional de TI, ou não, né, pode ser também profissional de marketing, eu não estou, eu estou estofando muito TI aqui, porque a gente é TI, né, mas o cara de marketing, cara, o cara que é usuário da plataforma, identificou o problema, ou quer uma novidade na plataforma, pode vir aqui e postar ideia, entendeu? Não é restrito à equipe de tecnologia, muita gente acha que as coisas da Microsoft é voltada apenas ao mundo de TI. Não, Microsoft é democrática, pessoal. Hoje eu conheço uma galera, uma galera grande, tá, não é galera pequena, não. Que é da área financeira e desenvolve aplicativos no Power Apps, que a área de TI dá um suporte tecnológico necessário, mas o cara que é desenvolvedor é o cara da financeira. Então, assim, hoje tecnologia é muito mais democrática. Na verdade, o mundo de TI sempre foi um mundo democrático, né, ele aceita qualquer pessoa, qualquer área, você pode estudar, é diferente de outras áreas, né, que é, vou me meter, por exemplo, em medicina, em engenharia e outras coisas, mas a área de TI, lógico, tem as suas, né, particularidades, né, mas ela permite que qualquer pessoa ingresse, né, independente da idade. É uma das áreas mais democráticas para se trabalhar. Então, cara, tem muita gente que vem postar aqui que é área de marketing financeiro, então, assim, não é apenas exclusivo para a área de TI, tá bom? Então, vamos tirar esse status, porque é democrático o negócio aqui. Bem, vamos lá. E tem um blog também, tá? Tem um blog do próprio User Voice, né? Então, tem um, para quem gosta de rede social, eu, particularmente, gosto mais do Twitter hoje para acompanhar a notícia da Microsoft. Então, eu sigo alguns engenheiros da Microsoft lá no Twitter. Então, cara, vai lá para o Twitter, você quer saber de novidades da Microsoft, não fica aqui no User Voice. Você pode pegar o seu celular, entrar no Twitter e verificar lá os engenheiros, né, colocar a hashtag Teams Engineer lá e pesquisar os caras, entendeu? Isso é bacana, porque você vai acompanhando a novidade, meio que no tete a tete com o cara ali, já troca ideia com o engenheiro. É muito bacana, né? O pessoal, os engenheiros da Microsoft, assim, são bem acessíveis, tá? Nesse ponto de rede social, lógico, tem um delay para responder, né? Lógico que o cara está ali fazendo outras coisas no dia a dia, mas é um dos canais mais democráticos que existem hoje, né? Para você poder conversar com o pessoal e trocar uma ideia, tá bom? Reparem que tem muita coisa aqui já, ó. Ó, novas, né, capacidades do Teams para gerenciamento em julho de 2020, né? Skype, tem bastante coisa de novidade aqui da plataforma. Então, hoje, se você é um cara, um profissional de TI na sua empresa, é um cara do marketing, sei lá, e quer... Por que eu falo do marketing bastante? Marketing, 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 né? Parece que o Taylor Neto trabalha no marketing, né? Na verdade, não. É que, como geralmente, tá? Eu estou dando aqui uma geral, o pessoal do marketing é responsável pela divulgação, né? De produtos, divulgação de novidades, um monte de coisa na empresa. Então, o cara pode vir aqui e lançar um comunicado lá no Teams, um comunicado por e-mail, postar na intranet, lá no SharePoint, entendeu? Essa novidade para que toda empresa fique já antenada no que está vindo, né? Então, por isso que eu falo, não é restrito a área de TI, né? Não é só TI que recebe novidade lá no painel administrativo do Office 365. Qualquer pessoa pode entrar aqui e jogar essa novidade lá na empresa, entendeu? Você vai ser um profissional visto com outros olhos. Coisa simples, né? Está vendo que eu não estou nada de reinventando a roda aqui. Bem, vamos lá. Então, um dos modos aqui que a gente vai ter agora muito pedido, né? Voltando aqui, depois dessa breve e grande introdução do User Voice, esse é o modo com 49 pessoas. Hoje, nós temos ali um modo que é o modo 3x3, né? 9 pessoas ali e tudo tal. A gente vai ter o painel aqui, 7x7, 49. Então, o que vai acontecer aqui? Durante o mês de agosto, quando você tiver uma reunião aí com várias pessoas da sua empresa, você vai notar que vai adequando as pessoas no quadradinho. Ponto importantíssimo aqui, tá? Para quem usa tablet, né? Pô, tem um iPad, tem um Samsung lá, tem um celular também, né? Usa o Teams no celular, usa o Teams aí no iPhone, no Android, enfim, qualquer que seja a plataforma mobile. Ele ainda não está ajustando 49, tá? O máximo ali é 4. Aí você pensa comigo, vamos lá, vamos trazer para a realidade. Eu sou míope, certo? Eu uso óculos. E a minha telinha no celular, embora seja grande, né? Ela tem um aqui, vamos lá. Se eu pego um vídeo aqui e eu coloco... Vamos imaginar um vídeo numa tela pequena, uma tela de 6, vai. 49 pessoas numa tela de 6. Para quem já enxerga mal, vai ficar horrível. Mas para quem mesmo, para quem enxerga bem, vai ficar ruim também no celular, entendeu? Então, vai ter uma dinâmica no mobile de você movimentar quem que você quer ver naquele momento, tá? Fixar. Isso vai ter mais para frente na plataforma, tá bom? Mas no mobile, se a gente finalizar no preto e no branco, não faz muito sentido ter 49 pessoas numa tela de celular. No notebook, no desktop, aí já faz sentido, né? Porque a tela já é maior, tem uma possibilidade de dinâmica melhor para a visão. Então, assim, tudo é pensando no conforto também, né? A funcionalidade no celular, 49, bacana. Pô, mas tem um software aí com corrente no mercado que tem isso no celular. A Microsoft preza muito, muito pela qualidade também. Então, para ter no celular, você vai conseguir adequar, tá? Ainda por enquanto, no celular não está previsto, né? 49 pessoas. Isso aqui, por enquanto, é no desktop e no notebook, né? Em plataformas aí que já usam o Teams, você tem que baixar, ele está lá, né? Ali, de fato, no seu Windows, Windows, Linux ou MacOS, né? Porque hoje o Teams, ele é disponível em todas as plataformas, né? Aí do mercado. Então, por isso, né? Se a gente finalizar, pega um vídeo no YouTube e vê um show, né? Por exemplo, um show lá. Você não consegue ver todo mundo. Você não consegue ver todo mundo lá, vamos supor, pega a plateia ali, né? Você não consegue ver, você fica meio assim, né? Com o olho forçando para enxergar, né? Então, é realmente a mesma experiência, né? Mas, para quem usa no desktop e no notebook, vai ficar muito legal essa telinha com 49 pessoas, tá? E o mais bacana aqui da Microsoft, essa parte aqui de painel de 49 pessoas, ele é dinâmico. Então, ele vai se adequando conforme as pessoas vão entrando na sua reunião, tá bem? Então, está previsto aqui também durante o mês de agosto. Algumas das novidades aqui da Microsoft, elas vão precisar, a gente vai precisar da área de TI, porque são novidades que vão precisar de um ajuste lá na questão de política do Teams ou questão de liberar uma funcionalidade lá dentro do painel administrativo do Teams. Se você não encontrar, aí troca uma ideia com o TI. TI, ó, você tem acesso ao painel administrativo do Teams? Tenho. Pô, lançou uma novidade aí, a gente não está vendo. Você quer dar uma olhadinha lá para ver se essa funcionalidade não está lá desabilitada? Aí o cara vai pesquisar e vai te falar, tá bom? Então, é, muitas coisas também, na hora que você não vê, pode ser que por alguma política na empresa, isso não esteja liberado. Eu pego diversos casos no dia a dia. Muita gente fala, pô, né, você apresentou uma novidade, mas eu não consegui ver. Será que é um erro da minha ferramenta? Antes de a gente começar a investigar erro, pergunta para a equipe de TI se aquela novidade está liberada dentro do Teams. Se estiver liberado, aí a gente começa, né, a tracionar a minha investigação melhor. É que nem aquela coisa quando o monitor não liga, né? O monitor não liga, por quê? Aí a gente vai fazer um monte de coisa. Vamos ver primeiro se ele está ligado à energia elétrica. Opa, é o checklist que a gente faz no dia a dia. Pô, o celular não está ligando? Pô, será que eu vou ter que dar para a assistência técnica? Será que o celular não está descarregado? Vou botar na tomada, vamos ver se ele carrega. Então, assim, vai fazer um checklist, né? Se está tudo liberado, cara, o TI verificou que está tudo certo no painel de administração de botinhos, não tem política alguma interrompendo o uso. Aí a gente parte para a investigação, ver se na máquina do usuário, esse tipo de coisa, tá? Geralmente é funcionalidade que não está liberada. Então, é só verificar direitinho com a equipe de TI, tá bom? Outra questão, né, que a gente tem aqui é o levante a sua mão, né? Aqui dentro do Teams, né? Quem chama em inglês aí, rise your hands. Então, você levanta sua mão aqui, ó, vamos por, você quer falar, né? Pegar a experiência aqui da faculdade, né? Você está gritando ali, um monte de gente na sala de aula, você levanta a mão, você fica ali com a mão levantada uns 10 minutos, né? Parece até um exercício, né? Esses exercícios aí de academia, né? Fica 10 minutos com a mão levantada ali, já começa a dar câmera na mão já, então você fica com a mão levantada. Aqui no Teams, então, para evitar, por exemplo, eu falo muito de reunião dinâmica, antes de ter essa coisinha aqui, que para muita gente é simples, né? Você vai entrar na reunião, e aí alguém está falando já, e de repente alguém entra cortando a reunião, gritando, né? Como se fosse ali realmente um, vamos por assim, um tsunami passando na sua reunião, né? E para evitar esse tipo de coisa, a Microsoft, ele colocou essa coisa básica aqui, né? Que é levanta sua mão, né? Rise your hands. Então, você levanta ali a sua mão, você fica com a mão levantada, aí o cara está ali palestrando, falando, ó, o João aqui levantou a mão, ó, o José levantou a mão, o Ornelas levantou a mão, opa, vou passar para lá para ele aqui, fala aí, ô JJ, o que você quer falar? Não, então é isso aqui, Então, assim, você dá uma dinâmica até de educação na sua reunião, né? Porque imagina, um palestrante está ali comentando, e do lado você vai lá e, uma atropela, atira do mundo e começa a falar com o cara. Então, é até, isso evita, né? Constrangimento, né? A gente tem que pensar na funcionalidade e pensar na função dela, né? Funcionalidade e função. Qual que é a função aqui? Função, primeiro, o professor fica com a mão levantada, né? Ali fica gritando, ô, eu quero falar, ô, eu quero falar, ou ficar no chat ali, ô, preciso falar e ninguém olha o teu chat, né? Então, nessa parte aqui, a mão fica levantada e fica na cor amarela, né? Por que amarela? Porque amarela chama atenção, né? Você vai no semáforo lá, quando está parado com o seu carro, verde é siga, amarelo, atenção, ó, vai parando o carro, né? Que daqui a pouco vai entrar no vermelho. É que aqui no Brasil, o amarelo acelere mais que o semáforo vai fechar, né? Aí já é uma questão do brasileiro. Mas, na questão do amarelo aqui, realmente é para levantar, né? Opa, ponto de atenção, alguém quer falar na reunião, entendeu? Então, por isso aqui é a cor amarela, para chamar a sua atenção, para, ó, fica esperto que o nosso camarada aqui quer levantar, quer trocar uma ideia, quer dar uma palinha aqui, né? Ou quer fazer uma pergunta, né? Então, isso é importante também. Esse recurso está disponível em todas as reuniões do Teams. Hoje, todo mundo deve estar vendo isso aqui já, tá? Isso aqui não tem uma política, então, é padronizado. Todo mundo deve estar vendo isso aqui já, então, na hora que estiver em uma reunião, quer falar, coloca ali, né? Se você ficar com a mão levantada durante muito tempo, aí você pode ser sutil. Pessoal, licença, eu estou com a mão levantada ali, faz uns 20 minutos, estou até cansado, já com a mão levantada. Queria falar um pouquinho na reunião, tá bom? Então, acho que esse é um ponto importante também. Bacana? Então, vem para ajudar justamente a gente ter uma melhor dinâmica na nossa reunião, tá? Outro ponto, né? Isso aí já é um ponto de rede social, né? Esse ponto aqui de rede social é o famoso você, é o Live Reactions, né? Então, ou seja, trazendo para o nosso português aqui, quando você está em uma live do seu cantor favorito lá no YouTube, ou da sua banda favorita, e você começa a dar aqueles amei, né? Se o cara estiver cantando mal, você dá aquele, dá aquela carinha ruim lá, né? Manda, fica com raiva, né? Fica triste, fica com raiva, né? Não tem, devia ter uma carinha de tomate também, né? Que você apertava lá o negocinho e vinha um tomate na, né? Um tomate virtual para o cara, né? Mas, enfim, nessa parte aqui do Teams, tem essa parte de reações ao vivo e justamente também para, cara, você está em uma reunião, às vezes você está em uma palestra, o cara é bom, aí você bate palma, né? Hoje no Facebook você dá um amei, né? Então, assim, é mais uma coisa, né? Para trazer um pouco mais de dinâmica até os eventos. Muita gente veio falar comigo, eu tenho essa discussão com os meus amigos, que estão na LTI também, e outros que não também, e eles falaram, né? Essas ferramentas aí e tal, esse negócio não serve para nós. Falei, cara, vamos analisar o negócio na vida real. A gente está trancado aí de casa, a gente não pode ver amigo, a gente não pode ver família, e qualquer coisa que aproxime as pessoas, que deixe esse carinho mais próximo, é válido. Então, tudo aqui é válido, né? Porque, pensa comigo, eu parece que eu sou um tiozão de 90 anos de idade, né? Mas, na verdade, vamos voltar um pouquinho aqui, nos anos 2000, quando começou a internet, a gente começou a sentir necessidade de mostrar o nosso sentimento. Você vê hoje, até hoje funciona quando você escreve com o caps lock ativado. Dá a sensação que você está sendo grosseiro com a pessoa, né? Mas você viu como tem o poder de transmitir sentimento, a linguagem ali digital, ela tem o poder de transmitir sentimento, então eu uso esse argumento com os meus amigos. Se alguém te mandar um e-mail com letra garrafal lá, 72 Arial lá, você não vai ficar meio pé da vida? O cara está gritando comigo por e-mail? O que esse cara pensa? Então, assim, a mesma coisa, o cara deu um amei, sabe? O meu chefe deu um amei no meu projeto. Caramba, o meu chefe gostou mesmo. Aí você vai perguntar para ele, ele fala, não, foi sem querer. Mas brincadeiras à parte, mas essa possibilidade, né, de ter esse contato com as pessoas, né, é importante. Eu entendo que a gente está em pandemia, a gente torça logo para que acabe esse negócio, se a gente quer voltar para a rua, voltar para o parque, voltar para a praia, voltar a viajar, pegar avião, ir para a Itália, ir para Roma, ir para qualquer lugar, né, ir para o Brasil, ir para o Amazonas, enfim, a gente quer viajar, a gente quer ter contato com pessoas novamente, né? O ser humano foi feito para ter esse tipo de contato, né? Nós surgimos a partir de um contato. Então, já que nesse momento a gente está longe de quem a gente gosta ou dos nossos amigos, dos nossos clientes do tal, é importante ter isso aqui, tá? Então, isso é pensado nas pessoas, tá? Embora eu falo, eu sempre dou, explico, né, por que que isso é importante, porque às vezes a pessoa não enxerga a importância, se a essa é só perfumaria, mas pensa, sabe, lá no fundo mesmo, no sentimental, se aquilo realmente não traz uma coisa diferente, tá? a minha equipe aqui, orgulho em dizer qual trabalho, usa bastante isso aqui da ferramenta, né? Justamente para nos aproximar, a gente sempre trabalhou muito descontraído no escritório, embora o nosso trabalho seja bastante estressante. Então, ter esse momento aqui de descontração, mesmo que seja virtual, é super, super válido para a gente, tá bom? Outro recurso muito bacana, né? Isso aqui é um recurso que eu achei também super importante na plataforma que aumenta ainda mais a aderência, principalmente, principalmente, a gente está falando de recursos aqui agora de acessibilidade, né? Então, o princípio da comunicação, lógico que é a fala, a fala é escrita, mas se a pessoa, acho que meu browser deu um refresh aqui, vamos ver o que aconteceu, dá um play aqui nele. Deixa eu voltar lá para o meu slide, para não perder o fio da miada, aqui. Beleza. Então, o princípio da comunicação é trazer uma democratização nessa comunicação, né? Então, você pensa, a pessoa que é, vamos supor, eu estou falando hoje numa live caption, agora, ele vai atribuir a legenda, a quem está falando. Então, vamos supor, o cara ali precisa de um recurso de acessibilidade com legenda. Pô, legal, o Teams tem isso? Vai ter, agora em agosto já vai começar ao roadmap. O que acontece? Você está falando e quer gerar uma caption. Pô, cara, eu estou falando aqui e tudo tal, eu estou gerando uma legenda, né? O close caption na televisão quando a gente está achando alguma coisa lá. Vai ter isso no Teams? Vai ter isso no Teams, só que ele vai atribuir a caption à pessoa. Então, aparece o nome lá. Quem está falando? Porque, às vezes, às vezes, você está em uma reunião e alguém está falando, normal, tá? Você entra correndo na reunião, sai de uma para a outra, parece baldeação de metrô, você sai de uma estação da Sé e vai para o sentido de Abaquara e assim por diante, para quem mora aqui em São Paulo. Essas loucuras aí, para quem mora no Rio, é outras linhas, eu não conheço todas, tá? Então, você pega lá e não sei o quê, você vê assim, quem está falando, né? de repente, quem está falando é o presidente da empresa, quem sabe quem é o presidente da empresa, né? Tipo, não sabe o que ele está falando ali no momento, né? Você vai reconhecer a voz dele porque no mundo digital muda um pouquinho e tudo tal, mas quem está falando? Ah, não, quem está falando ali é a Serena, quem está falando ali é o Ornelas, quem está falando ali é o JJ. Então, esse é um ponto importante para quem precisa de recursos de acessibilidade, tá? Então, isso aqui é fenomenal, tá? Eu adoro recursos de acessibilidade, eu penso assim, o importante é que todo mundo consiga entender a sua mensagem. Se a pessoa tem algum problema de visão, seja que a pessoa tenha algum problema aí de audição, é importante que todo mundo consiga captar a mesma mensagem, né? Eu acho que até línguas de sinais, elas tinham que ser ensinadas na escola desde o primeiro ano do ensino fundamental, né? Para você, vai que um dia você está no metrô e precisa dar aí uma informação para uma pessoa e a pessoa, né? Só se comunica por linguagem de sinal e aí como você vai fazer, né? Aí vai ficar feio para a gente, né? Então, é importante trazer essa inclusão de pessoas, realmente, isso eu considero uma inclusão bacana, né? de trazer isso para cá. Então, conforme o tempo, a tecnologia nos ajuda com isso, tá? Por isso que eu falo que TI é uma área muito democrática, né? Você pensar que o tanto de coisa que a área de TI já trouxe para o mundo, a gente fica até amanhã falando aqui, né? Não só a área de TI, né? Mas a área de tecnologia no geral, né? Engenharia usa tecnologia, tudo usa tecnologia, né? Martin usa tecnologia, Martin usa Adobe, Adobe é tecnologia, né? Photoshop é tecnologia, né? Então, tudo isso aí vem realmente para trazer isso, né? Para as pessoas, né? Vamos lá. Outro ponto aqui bacana, né? A gente está quase finalizando, porque o intuito dessa live aqui é mais falar de roadmap, eu vou, como a minha tela está compartilhada, eu vou tentar mostrar um tenant de teste aqui e mostrar essas coisas, algumas coisinhas que dá para mostrar na prática, tá? Até como eu tomo uma live aqui, eu estava, eu tive um probleminha com a minha conta do Azure, porque esses dias eu atribuí uma conta do Azure para mim, né? E eu criei uma máquina virtual com o Windows 10 lá, com uma build nova e fiz o login na máquina e tudo tal, só que eu fiz alguma besteira de ter provisionado um recurso e a máquina estava muito, muito lenta, eu troquei de máquina e tal, eu tive que tirar a máquina de lá e colocar uma outra máquina, tá? Então, geralmente, eu uso uma máquina do Azure para fazer demonstrações, só que aí eu tive que provisionar uma nova máquina e tudo tal e aí eu tive que resolver aqui, tá? Então, aí, no caso, eu vou apresentar aqui da minha máquina mesmo, que não é uma máquina virtual. Outro recurso bacana é que agora você pode colocar mais de uma conta no Teams pelo celular, então, para quem usa o Teams mobile, eu utilizo o Teams mobile a todo momento, é que a tecnologia ela cria um vício, né? Às vezes, na gente, e às vezes eu acabo de sair do desktop, né? Para fazer uma pausa, café, porque a gente tem que fazer pausa em casa também, viu gente? Não é só ficar 24 horas na cadeira, tá? Cadeira, chega uma hora que no escritório a gente se costume, né? vai levantar, tomar um café, vai no banheiro, né? Dá aquela alongada, dá aquela respirada e volta, né? Para a nossa mesa. Tem que ter esse mesmo costume em casa. É que a nossa casa dá falsa sensação de conforto, né? Eu não quero, não vou ficar falando disso aqui porque é na minha área, né? Mas eu percebo isso no meu dia a dia, tá? Hoje, no começo, eu não tinha esse insight aí de fazer essas coisas, mas hoje eu levanto de 10 em 10 minutos, dou aquela alongada, conforme o corpo vai passando os anos aí, né? A gente, a nossa, nosso motor aí, nosso golzinho não é mais uma coisa, né? Então, tem que dar uma arrumada ali, colocar um óleo ali, né? Para dar uma melhorada na engrenagem. Então, levantar, fazer um alongamento de 10 em 10 minutos, tá bom? Sair um pouco da tela, na hora que estiver usando o celular, evitar usar o celular com a cabeça para baixo, levantar um pouco mais a mão, cansa, né? É que nem eu falei lá do levantar as mãos no Teams, né? Ficar com a mão levantada cansa, mas deixa o celular um pouco mais na frente da sua visão, né? Do seu campo de visão, evitar ficar colocando aí sua cabeça muito para baixo, porque depois vai precisar de um fisioterapeuta. E aí, você vai gastar mais grana porque um fisioterapeuta bom é caro. Estou falando por experiência própria. Vamos lá. Então, hoje no mobile, é permitido colocar uma nova conta. Então, o que é nova conta? Antigamente, né? A pandemia acelerou. A pandemia foi o seguinte, né? Com as empresas, né? Ela transformou dois anos em dois. E algumas até um pouquinho mais, né? O cara tinha um provisionamento de gasto só para daqui a cinco anos. Teve que provisionar muita coisa, né? Para muita gente em dois meses, né? Então, aqui, por partir do telefone, você pode colocar agora uma conta pessoal, né? Que eu falei que acelerou. Por que que acelerou? Porque a Microsoft, antigamente, o Teams precisava usar uma conta gratuita, você tinha que fazer uma Samurai Love do caramba. Ah, faz isso aqui, isso aqui. Hoje não, né? Isso aí já pega, já abre uma conta pessoal, né? Eu, minha conta, né? A minha primeira conta de Microsoft é uma conta de Xbox, né? Na verdade, Minto, desculpa. A minha primeira conta foi uma conta Hotmail. E depois, a minha outra conta Microsoft foi uma conta de Xbox, né? Faz um tempinho já. Primeiro Xbox, né? E essa conta hoje de Xbox era uma coisa engraçada. É uma conta do Teams gratuita, né? Por que? Eu tenho uma banda, né? E aí ficava aquela coisa do pessoal usar o WhatsApp para se comunicar. E eu me sentia desconfortável pelo WhatsApp, porque a qualidade da chamada era ruim, a voz saia distorcida, perdi a conexão toda hora. E eu falei, eu vendo tanto isso para o meu cliente, né? Do Teams, que o Teams é bom, por que eu não uso com a minha vida pessoal, né? E aí a Microsoft, recentemente, né? Faz uns dois meses aí, habilitou uma conta gratuita. Então, você que tem uma conta live, Hotmail Outlook, pô, né? Elas não tem grana para comprar o Office 365. Aí, cara, não se preocupe. Quando a pandemia melhorar, as coisas vão melhorar, você vai poder comprar uma conta completa. Mas você tem conta Hotmail? Tenho. Então, use uma Hotmail. Vai lá no teams.microsoft.com e você pode configurar uma conta pessoal, né? Para a sua empresa, né? Aí que não tem Office 365, tem nada. E usar uma conta do Teams, cara. Aí você pode usar o Teams Mobile. O Teams já é gratuito. Lógico que as funcionalidades de segurança, funcionalidade de privacidade, funcionalidade de live, esse tipo de coisa, é voltada justamente para uma conta, né? Paga. Mas não tem, não tem problema. Mas hoje também, como eu tenho, que nem eu falei aqui, duas contas, uma conta gratuita, né? Que é voltada para o meu mundo pessoal. E uma conta da Abra Software, que é voltada para o meu mundo corporativo, mundo profissional, eu tenho as duas contas no mesmo aplicativo do Teams, né? Então, hoje você pode logar com a sua conta, né? Reparem que até aqui, ó, tem uma conta personal, né? Que é a conta aqui do caracadotlook.com e a conta da Contoso, que é a conta da empresa. Então, você pode movimentar as contas que você tem, né? Para não misturar as coisas da empresa com as coisas pessoais e assim por diante, tá bom? Então, isso aqui é bacana. Isso tem para o mobile, tá? Ainda não tem para o aplicativo desktop. Futuramente vai ter, tá bom? Então, vai ficar show de bola também trocar entre as contas, tá? Deixa eu... Acabei fazendo uma besteira aqui. Voltei. Agora, falando um pouquinho do que eu coloquei aqui, tá? Explicando um pouquinho isso aqui, tá bom? Essa parte aqui que está escrita aqui, né? Hoje, no Teams, ele é permitido fazer reuniões com até 300 pessoas. Se você achou que era 250, a Microsoft aumentou isso para 300 recentemente, né? Então, você pode colocar 300 pessoas dentro de uma sala de reunião. Pô, cara, por que 300? Pensa comigo. É que assim, lógico, a metodologia de empresa grande, empresa pequena do Brasil para os Estados Unidos, é muito diferente, né? E até para empresas na Europa também, um pouco diferente, né? A gente tem um conceito de pequena e média empresa aqui e os americanos têm outro conceito de média empresa. Mas o importante é, hoje, a gente fala, hoje, você pegar os planos business, né? Da Microsoft, ele tem ali uma limitação por plano, que é 300 pessoas no plano, né? Então, a Microsoft aumentou para 300 aqui também porque faz sentido, porque empresas americanas ali com até 300 pessoas são consideradas empresas pequenas, né? Small, a gente chama de small business, né? Então, aqui no caso, agora, hoje, é possível 300 pessoas. A Microsoft, né? Ali, vê nessa pandemia do tal que está rolando, até o mês de setembro, né? Aí, já um pouquinho, um pouco mais estendido, né? Nosso roadmap aqui, até setembro, vai colocar para até mil usuários participarem de uma reunião. Reunião, hein? Não estou falando, se você pegar hoje no Brasil inteiro, você fazer uma pesquisa aí das empresas aí, qual a quantidade média de funcionários, lógico, né? Se você pegar as maiores empresas aí, cara, aí vai ter mais de 50 mil funcionários, Porque isso aí não são empresas globais, né? Eu falo de empresas no Brasil mesmo, empresas tupiniquins, né? Você vai ter aí uma média, tá? Eu posso estar chutando e falando besteira, tá? De até mil pessoas numa empresa, já considerada uma empresa se a gente for lá para pensar, empresa grande, né? Tudo bem você pegar os grandes conglomerados financeiros, né? Que tem uma cacetada de gente lá, para comparar, realmente, né? Aí, no caso, mil usuários acompanhando com aquela quantidade de pessoas que ele tem lá, realmente é muito menor. Mas se a gente comparar na grande maioria das empresas hoje no Brasil, cara, mil usuários, você consegue colocar a empresa inteira numa reunião, sabe? Isso é muito bacana. Então, a Microsoft até setembro vai aumentar para isso, tá bom? Outra questão, Cortana. Muita gente achou que a Cortana ia sair, ia morrer, ia sair, ia morrer. A Cortana está vivíssima, tá? Inclusive, a Cortana está aqui no meio dos 10, né? Eu consigo falar com a Cortana aqui, lógico, né? O pessoal vai vir com aquelas brincadeirinhas. Os meus amigos de TI, que eu tenho amigos de TI que trabalham nos concorrentes também, né? Aqui da Microsoft, AWS, Google, enfim. E eles vêm com aquelas brincadeirinhas, ah, mas aquele lado do AWS é melhor, aquele lado do Google é melhor, né? Até o Siri é melhor, né? Eu provo que a Cortana também é tão boa quanto, né? A Cortana tem evoluído, né? Ela ali como, né? Nasceu ali, pequenininha, tá já num modo ali já adolescente, né? Daqui a pouco ela já está adulta, né? Completamente, né? Então, hoje a Cortana já está bem mais esperta, né? E a Cortana vai estar no Teams, já está no Teams, né? Mas para quem tem apenas nos Estados Unidos. Então, hoje, né? Se você quiser criar uma conta de teste, você pode criar. Você colocar lá Teams, né? Não, desculpa, eu tinha não, perdão. Você colocar no Bing ou no Google lá, né? Conta demo da Microsoft, né? A trial, trial Microsoft. Geralmente, as trials são os planos mais tops da Microsoft, né? Tipo, o plano E5 e tudo mais. Você consegue criar uma trial. E essa trial, não que você for criar a trial, você consegue apontar para onde que vai ser o seu tenant, né? Onde que vai armazenar os seus dados, né? Onde vai estar a principal característica da sua conta. As minhas contas de teste, eu coloco tudo nos Estados Unidos. Por quê? Porque lá é de onde vem todas as novidades, né? Lá é o canal. Então, depois vai vindo para cá, entendeu? É sempre assim. A primeira novidade surge nos Estados Unidos, né? Depois vai passando para outros tenants, depois vem para o Brasil. A Microsoft tem data center no mundo todo. Só que por questão legal de data e tudo tal, você pode ver quem é do mundo de Azure, sabe muito bem isso, né? O data center da Microsoft na Alemanha tem uma característica. O data center da Microsoft lá, o Ash 2 tem uma característica. Lá no Ash 2 tem uma característica. no Ash 2 tem uma característica. No sul do Brasil tem uma característica, né? E aqui é a mesma coisa. Então, primeiro a Microsoft coloca as novidades no tenant americano. Depois ela vai trazendo as novidades para o mundo todo, tá? Então, quem quiser uma conta de teste, né? Uma trial para testar, né? Testar aí as novidades da Microsoft, né? Primeiro, pode criar uma conta trial, né? Ali, né? Conta trial hoje em 30 dias, mas em 30 dias dá para você fuçar bastante coisa, né? E aí, por enquanto, a Cortana está funcionando num tinhos, mas só para quem tem conta nos Estados Unidos, tá? Se a sua empresa, né? Como a gente sabe que muita gente trabalha em multinacional, tiver uma conta aí de 365 e tiver a conta nos Estados Unidos, né? Tiver o tenant, né? Hospedado ali nos Estados Unidos, você já consegue testar a Cortana, provavelmente, tá bom? Outro recurso, esse aqui é importantíssimo. Esse aqui, eu achei que a Microsoft fez aquele golaço. Sabe aquele gol do Ronaldinho na Copa de 2002? Ronaldinho gaúcho que encobriu o goleiro da Inglaterra lá? Foi esse vídeo Recorder API. Dei até arrepio com o nome desse gol, né? Porque eu estava, nossa, aquele dia lá eu gritei pra caramba. Aqui foi um golaço do Ronaldinho, né? Aqui um golaço da Microsoft, né? Esse vídeo Recorder API. Poderia ter falado o gol, né? Poderia ter falado a defesa do Tafarel lá em 94, né? Só que aí foi muito antigo, já estava meio que revelando a minha idade, né? Mas, na verdade, aqui foi o golaço do Ronaldinho na Copa de 2002 contra a Inglaterra. Isso aqui, na verdade, é assim, agora a Microsoft tem uma API. Então, o que é API? Cara, para quem é desenvolvedor, trabalha muito com API, né? Então, se você não é desenvolvedor, é da área de infra, estúdio de desenvolvimento. Que é importante, né? A gente sabe disso. Para quem é da área de dev, isso aqui, para você, é bom. Para quem é da área de segurança, para você também é bom. Por quê? Agora a Microsoft tem uma API de Video Recorder, né? Que vai entrar aí novidade entre agosto e setembro. Que é o seguinte, lá pelo, a API da Microsoft, chama-se Microsoft Graph, né? Mas se você entrar no Bing ou no Google aí, vamos digitar aqui, vai, Microsoft. Essa live tem duração mais ou menos de uma hora, tá, gente? Então, fiquem tranquilos. Eu falei que ia ser um pouco mais, eu achei que ia ser curto, agora é curto, não, tem bastante coisa para falar. Vou aproveitar aqui o G6, daqui a pouco, às 18 horas, a gente vai testar em casa, né? Hoje é dia 31, né? Muita gente recebe hoje, conseguiu pedir aí seus petiscos, né? Então, vamos lá. Microsoft tem aqui, um carinha chamado developer.microsoft.com.graph, né? Esse carinha aqui, até já entrou no da Brasotter aqui, é a API nossa para as ferramentas da Microsoft. Então, você quer conectar a sua ferramenta aí local, perdão pela voz, deixa eu dar uma encaixotada aqui, colocar uma água no radiador aqui, seco a água do radiador. Quando você está ali trabalhando com a equipe do tal, você fala assim, pô, né? Será que dá para colocar uma coisa da Microsoft aqui no meu programa que eu desenvolvi aqui? Cara, isso aqui foi desenvolvido em Java, em Python, sei lá, em C Sharp, C++. E eu queria trazer para cá, cara, queria conectar com a API da Microsoft. E aí, o que acontece? A gente está desenvolvendo com a equipe de segurança aqui um programinha aqui para obter os vídeos que é gravado pelo Teams, né? A gente usa aqui, de repente, o vídeo do Teams para gerenciar um compliance aqui da empresa, né? Então, toda reunião ali que é um pouco mais crítica ali, falando de números, tem que ser gravada. Só que, cara, tem que ser gravada, mas precisava colocar isso num repositório, né? Eu estou colocando no meu Azure Files, por exemplo, né? Isso aqui. E como que eu faço hoje? Não tem uma API, né? Para isso, né? Então, agora tem. Então, a Microsoft tem uma API agora, né? Chama-se Video Recorder API. Para você poder realmente gerenciar, aí já entra uma parte de Security Compliance da Microsoft, tá bom? Então, você vai poder gerenciar agora os vídeos que são gravados pela plataforma do Teams via uma API, né? Muita gente está perguntando se essa API tem a ver com o Stream. Pelo que eu andei estudando, não. Essa API tem a ver com o Teams, tá bom? Não vai ter uma API ainda especificamente para o Stream, tá? O Stream é uma ferramenta da Microsoft, para quem não sabe, né? Hoje, quando você grava uma reunião pelo Teams, essa reunião é gravada no Stream, né? Ela é gravada diretamente na nuvem, né? Então, até mostrar aqui rapidão, né? Não custa nada. Às vezes eu falo aqui, o pessoal não... Até para associar, né? Às vezes o pessoal não conhece. Mas isso aqui, ó. Está vendo? Se você não encontrar aqui, procura aqui. Se você não encontrar nem aqui, nem aqui, é porque o seu plano não tem. Aí tem que dar uma chorada para o chefe aí para aumentar o plano, tá? E abrir a software em vez de plano, tá? Entra em contato conosco. Se o concorrente fazer um valor maior, a gente faz bem menor, tá bom? Brincadeiras à parte da área comercial, gente. A próxima vez não perde negócio. Então, vamos lá. Pegando aqui o meu conteúdo, esse aqui é o Stream, esse aqui é o meu portal de vídeo. Por que portal de vídeo? Cara, com esse negócio de pandemia, todo mundo criando um live, criando um vídeo, criando um monte de coisa, muito conteúdo é restrito. Eu já cansei de pegar amigos meus aqui. Fernandes, pelo amor de Deus, cara, o pessoal fez uma reunião com a diretoria, essa reunião está aqui no Stream, está todo mundo vendo a reunião de números da diretoria, cara. Meu diretor está com o cabelo em pé, está parecendo o Goku super saiajinha aqui. Vamos lá. O que eu faço, cara? Vamos ver se esse Stream aqui não está liberado de alguma coisa, né? Mas aqui é o nosso canal, tá? Esse aqui é o Stream, é o nosso portal de vídeo do Microsoft 365. Eu estou acostumando, tá, a gente falar Microsoft 365, porque a Microsoft mudou. Era a Office 365, né? E o Microsoft 365 era o nosso combo. A gente até falou isso lá na trilha de capacitação da MS 900. Só que agora tudo é Microsoft 365. Então, eu estou me acostumando, todo dia eu fico lá 10 minutinhos, Microsoft 365, Microsoft 365, para acostumar que não é mais Office 365, né? Para quem vende Microsoft, então, deve ser um pesadelo. Calimbrando de todas as siglas, né? Porque a Microsoft é uma sopa de letrinha. Então, aqui, é Stream, cara. Isso aqui é poderoso, entendeu? Então, os vídeos que você grava no Teams, né? Em reunião, não em live, tá? Em live é um outro conceito. Quando eu for falar, eu vou pegar, eu vou fazer uma live, né? Eu estou pensando aqui, que esse aqui é um spoiler, tá? Eu nem falei com a minha equipe ainda, mas dá para adiantar, eu vou fazer uma live, uma live só para falar de live, né? Parece meio redundante, né? Eu vou falar de todos os recursos que você pode ter disponível numa live Microsoft, seja essa live via Stream, seja via Teams, seja via Yammer, né? Muita gente voltou a falar de Yammer, né? Depois desse negócio da pandemia. E uma outra coisa também é usar codecs, né? Muita gente está perguntando aí Teams mais YouTube, como que faz, né? Nativamente o Teams não suporta, né? Mas tem as nossas gambiarras tecnológicas que a gente pode fazer para fazer o Teams ser reproduzido também numa live do YouTube, por exemplo, ou em qualquer outro programa que transmita a live, tá? Só que aí, isso aqui é uma live que eu vou estudar com a minha equipe, que tem que ser bem estruturada, né? Bem bonitinha, para não dar problema. Então, eu vou jogar isso aqui, ainda não tem uma data, tá? Quando a gente ver a data, vocês vão receber os comunicados aí pela nossa equipe de marketing da Abra Software, tudo bem? Então, vamos lá. Então, essa API que vai ter aqui vai ajudar muita gente nessa questão de segurança que antigamente não tinha, agora vai ter, tá bom? Pegando aqui os 10 minutos finais, telefonia. Muita gente não sabe, mas o Teams é uma plataforma de telefonia. But, né? Mas, aqui no Brasil, a gente não tem telefonia de forma nativa, porque a Microsoft não atua como empresa de telefonia. Por que, Ornelas? Porque, cara, eu estudei economia. Na minha faculdade, minha formação, foi economia. Eu não vou entrar aqui, que eu ligo o polio, falar todas as características de mercado. Mas a gente sabe como funciona o mercado de telefonia no Brasil, né? A gente tem, né? Aí as empresas do tal. E a Microsoft, cara, aí no caso, já vem de regulamentação. Aí a Microsoft teria que ter, por exemplo, hoje você vê que tem o orelhão, né? A Microsoft teria que ter o orelhão. Assim, cara, telefonia aqui no Brasil é realmente para o cara que gosta de telefonia. Assim como, no caso, um de aviação, né? Aviação, então o cara tem que gostar realmente. Tem que gostar realmente de telefonia para vir querer implantar a telefonia no Brasil. Então, assim, a Microsoft trabalha com empresa de telefonia lá fora, nos Estados Unidos, né? Então, aqui no Brasil, para a gente ter telefonia, aí eu queria conectar esse assunto aqui, tá? De telefonia com esse assunto aqui do Havae SBC, tá? Hoje no Brasil, telefonia, como que a gente faz, né? Notinhos. Notinhos, como que você tem telefonia? Você, hoje, né? Geralmente, né? As empresas têm um session border control, né? Que é um SBC. É um aparelhinho, né? Que faz ali o controle de borda, né? Das suas ligações, né? Traduzindo, né? De uma forma bem simplória, tá, gente? O assunto aqui de SBC, ele é complexo. Ele vai ter que colocar aqui um vício para mostrar tudo o passo a passo. Então, assim, eu vou pular e ser um pouco mais simplista, tá? Muita gente até dá alguns feedbacks, assim, ah, porra, apresentar mais coisas e tal. É que, assim, como é um assunto muito complexo de telefonia, e eu não sou um especialista em telefonia, eu sou um curioso, que é diferente de especialista, eu não vou entrar na área de telefonia. A área de Microsoft, beleza, né? Microsoft, Teams, telefonia, beleza, mas a área de telefonia em si não vai entrar porque não é o meu campo, né? Eu teria que trazer um especialista aqui de telefonia para falar. Mas o campo no que transge é a Microsoft, para você ter telefonia hoje no Brasil, porque lá fora na Microsoft ela vende o calling plans, né? Ela tem hoje o Business Voice e o Enterprise Voice. Tem o Enterprise Voice para quem tem contas lá E1, E3, E5, né? E o Business Voice para quem tem os planos business da Microsoft. Então, lá naquele Business Voice Business Voice ou no Enterprise Voice vem calling plans, né? Que é o quê? Calling plans, cara, é o seu plano de telefonia. Você não vai lá na, claro, Oi, Vivo, Tim, Algar, não sei o quê, comprar um plano lá para o seu celular, aí você compra lá, né? Dados e telefonia. E na Microsoft a mesma coisa, tá lá fora. O calling plans é isso, é um plano. É um plano, é um planinho, é como se fosse um chip, né? É um plano. e você compra esse Business Voice ou Enterprise Voice, ele vem com um plano, né? De telefonia para ligação local. Ele vem com o Phone System. O que é o Phone System? O Phone System é o nosso software de ligação. Então, hoje, você pega o seu celular e tem, quando você vai lá discar, tem aquele negocinho lá, né? O telefone, aquele é um software, é um tante de Phone System, um sistema de telefonia via software. E tem a Audio Conference. O que é a Audio Conference? A Audio Conference é quando você entra numa ligação, entra numa reunião, que nem essa daqui, numa live, entra numa reunião na sua empresa e você entra discando para a sala, né? Ou a sala discando para você. Então, vamos supor, eu estou aqui numa live, o Fabinho, que é o Luiz Fabiano aqui, o líder da área do Academy, tem como você ligar para a tal pessoa entrar aqui na nossa live? Porque ele falou que está sem o aplicativo do Teams, está usando um celular lá que é meio capenga, é um celular só para receber e fazer ligação. Só que ele vai ter que entrar na reunião para nos ajudar com alguma coisa aqui. Pô, cara, eu vou ligar para ele. Mas como assim ligar para ele? Ligar para ele? É, ligar para ele. Você vai pegar o seu telefone, software phone, discar lá para o telefone dele, celular ou local, e a sala de reunião vai ligar para o cara, né? Então, é isso que é o pacote de voz da Microsoft, né? Então, ele tem ali a audioconferência para você participar de uma reunião com o áudio, né? Ou seja, não precisa ter um aplicativo, você vai discar para uma sala ou uma sala vai discar para você. Você tem o software phone para fazer ligação normal, como se fosse o seu telefone celular, né? Você vai utilizar o Teams para fazer ligação para as pessoas e tem o calling plans. O calling plans é voltado para quem está na Inglaterra, quem está nos Estados Unidos ou quem está no Canadá e a outros países que a Microsoft comercializa isso. No Brasil, é um pouquinho diferente justamente que eu falei características de mercado, você tem que pedir autorização para a Anatel, aí tem que entrar, tem aquelas questões burocráticas e tudo mais para você entrar como empresa de telefonia no Brasil, né? Então, o que a Microsoft, o que você hoje tem para suprir isso? A gente tem o SBC, né? Então, a Microsoft permite que você conecte, né? O seu Teams, né? O seu sistema da Microsoft aqui, no caso, a sua conta de Microsoft ao seu sistema de SBC, né? Então, esse SBC, ele pode ser em nuvem, né? Ele pode estar rodando no Azure, pode estar rodando em outra nuvem, ele pode ser local, né? Então, você provavelmente, se a sua empresa tem telefonia, conversa com a equipe de TI lá do que cuida do data center, você tem um SBC dentro de casa. Pô, tem um SBC dentro de casa? Tem. Ah, tá. Que marca que é? Ah, acho que é Cisco, Avaia, AudioCode, são os mais famosos, tá? E esse SBC, ele é um gerenciador de borda que ele vai mandar as ligações ou a solicitação de ligação para a empresa que está gerenciando a telefonia para vocês, né? Geralmente, é as maiores, né? Aí, no Brasil, né? Vivo, em Bratel, por aí vai, Algarto e tal. Então, esse SBC que faz essa ponte, né? Então, para fazer essa ponte do Teams com a empresa de telefonia, direto não tem como. Então, eu tenho que ter um quê? Um SBC aqui no meio. Então, é esse SBC que é o gerenciador de ligação, certo? Então, o Teams, ele tem a capacidade de se comunicar com esse sistema de borda, né? E esse sistema de borda, que eu falei, tem marcas diferentes. Então, hoje, a Microsoft liberou mais um, né? Nós tínhamos já Cisco, né? Como SBC homologado, áudio code, né? Diversos modelos como SBC homologado e mais outros ali. Geralmente, os mais conhecidos do mercado é Cisco e Havaia, né? E estava liberado já alguns e faltava da Havaia. Então, a Havaia também é uma grande empresa no caso de fornecer o sistema. Então, se um dia, você quiser fazer uma conta, sentar com a equipe de telefonia, cara, vamos fazer uma continha aqui, vamos ver se vale a pena tirar esses telefones físicos aqui, tirar tudo isso aqui, levar tudo para a Microsoft. eu tenho um contrato com a Bras Software de Microsoft 365 e 5 e a gente já paga uma licença de fone system. Será que não vale a pena a gente fazer uma continha aqui? Não conta de padeira, né? Mas fazer uma conta que conta realmente aqui Excel, do tal, Power BI, não sei, e ver se vale a pena, né? Improvisionar telefonia aqui dentro de casa com esse sistema que a Microsoft tem de fone system. Pô, bacana, acho que dá, hein? Acho que fica bacana colocar telefone no Teams, porque, cara, esse negócio de mobilidade vai ficar, tá? A pandemia vai acabar um dia, né? Graças a Deus a pandemia vai acabar e eu te torço para que acabe, só que a comunicação não vai acabar, não vai mudar. Só que muita empresa de ficar de casa, as empresas vão continuar trabalhando de casa, cara, as empresas vão continuar fazendo trampo em casa. Então, o que você pega? Pega aqui, pô, no Teams faz ligação, pô, vou ligar aqui para o meu chefe via Teams, então a empresa vai te provisionar, né, um sistema de telefonia. Então, em vez do cara pagar, por exemplo, a empresa pagar para você lá a continha que vai fazer é bem complexa, né, porque se eu pago um reembolso de telefone celular, eu vou deixar de pagar um reembolso de telefone celular porque o cara vai ter o Teams para ligar. Então, como o Teams está disponível 24 horas por dia, né, tem uma SLA de 99.9, faz sentido pagar mais, né, para o cara, então o cara, aí o cara escolhe, ele paga do bolso dele, aí se ele quiser dados, né, aí é particular, mas aqui o sistema de Teams aqui, né, para fazer ligação, eu já vou colocar aqui, então são várias contas que a empresa tem que fazer, né, então telefonia é um assunto complexo, né, então tem que, por isso que eu falo, tem que trazer um especialista para fazer essa continha, né, e ver como fica, então hoje a Microsoft tem telefonia no Teams, né, já tinha no Skype, né, muito tempo atrás, então hoje tem no Teams, tá bom, então até os SBCs que nós tínhamos no Skype, muitos deles não foram homologados para Teams, tá, até tem um assunto de sala de reunião, não vou me estender aqui, né, mas tem um assunto de sala de reunião também que o Teams suporta a sala de reunião, né, então hoje você deve ter aí na sua empresa Logitech, Creston, esses dispositivos, né, que, ou da Poly, que é o mais conhecido, né, eles já se conectam ao Teams por meio de conversão de protocolo, né, porque nativamente o Teams não fala protocolo H323 e SIP, né, que geralmente é o que são, é o que esses programas fazem, né, para se conectar, mas aí a Poly e essas outras empresas aí, elas têm já um conector em nuvem para você poder converter e aproveitar aquele hardware que você comprou e aproveitar o investimento, né, então, conversa em Cobra Software sobre isso, que a gente pode ajudar vocês também a pegar essa sala de reunião que está com Skype ainda, que vocês queriam mover para o Teams e não sabe como, né, foi um investimento pesado em hardware, será que dá para utilizar o Teams? Pô, eu vi que não faz, não, o Teams não conversa nativamente com o SIP, com o H323, né, para quem já conhece a parte, sabe o que eu estou falando, mas aí como que faz, né, tem algum conector, tem alguma gambiarra que dá para fazer, tem uma gambiarra tecnológica que é por meio de um conector, parece que eu simplifico o negócio falando gambiarra tecnológica, né, é que na verdade não é gambiarra tecnológica, é tudo aquilo que a gente chama de conector, vamos supor, se eu pegar um conector, partir ao meio e fazer uma remenda, é uma gambiarra, né, porque o jeito certo seria fazer a conexão ponto a ponto, é que gambiarra tecnológica é só um jeito divertido de eu falar que dá para fazer, entendeu? vamos lá, e por último, né, que é o mais esperado, a Microsoft vai ter uma SKU de Teams, é isso aí, meus amigos, a Microsoft terá uma SKU de Teams, então você vai ter Microsoft Teams Advanced Communications da SKU, você vai ter uma SKU só para falar de Teams, cara, só para falar de Teams realmente nessa SKU, então, você vai ter diversos recursos para live, né, até falar que hoje na live você consegue colocar 20 mil pessoas e até 250 apresentadores, né, 15 lives podem ocorrer ao mesmo tempo no mesmo tente, só que esse 20 mil, se você reparar lá no docs.com da Microsoft, ele é temporário, até setembro, que é quando a Microsoft lança essa Teams Advanced Communication da SKU, que você vai poder comprar para implementar coisas a mais no seu Teams, tá, então, depois aí, ó, dá uma gulgada, dá uma bingada, né, pega aí Microsoft Teams Advanced Communication da SKU e pesquisa lá do que vai ter, então, vai ter uma SKU de Teams exclusivo para isso, nessa SKU vai ter live, nessa SKU vai ter reunião, nessa SKU vai ter a parte de API, né, aqui dentro, então, vai ter outras coisas lá, a mais do que não ter uma conta, né, você pode comprar essa SKU só de Teams, pode comprar e complementar com o seu plano, tem bastante coisa bacana, né, então, vai entrar essa SKU aí entre agosto e setembro, tá, então, pessoal, só para dar um recado último aqui, caso qualquer novidade que eu falei aqui não esteja no seu Teams agora, fiquem tranquilos, até agosto vai ter, se chegou ao final de agosto não apareceu, conversa com a equipe de TI, chama o cara no Teams lá, fala, cara, o Neras falou de uma novidade aí lá no dia de uma live da Abra Software e ainda não apareceu, tem como você estar uma olhadinha aí no portal do Teams, pede para dar o portal do Teams, né, que provavelmente alguma coisa lá deve estar desabilitada, tá bom? então é isso, né, gente, deixa eu pegar aqui, ó, deixa eu ver se estou com o meu Teams aberto aqui, rapidinho, para a gente finalizar, tá, dois minutinhos, aqui o recurso, tá vendo, aqui eu estou em uma reunião, né, tudo meu tem Batman aqui, né, aí no caso aqui, ó, tem aqui, levante a sua mão, né, durante a reunião, você vai levantar a mão aqui, né, a mão ficou levantada, né, mais ações aqui, né, hoje no Teams, a gente consegue fazer, agora em reunião, baixar a lista de presença, coisa que não dava, tá, não dava para fazer, agora dá em reunião, tá, em live já era possível, muito tempo atrás, agora em reunião dá para fazer, isso aqui na verdade não é tão novo, tá, essa parte de baixar já tem um mês e meio, dois meses já, mas você consegue baixar a lista de presença agora na reunião, tá, vem aqui, ó, os três pontinhos da reunião, ou vem aqui, ó, mostrar o participante, mostrar o ocultar o participante, três pontinhos aqui, baixa a lista de presença, a lista de presença, só dá para baixar enquanto rola a reunião, tá, se acabou a reunião, você não consegue mais baixar a lista de presença, então, aproveita que todo mundo está na reunião e baixa a lista de presença, tá, porque depois que acabar a reunião, já era, que é um pouco diferente da live, que você consegue ainda, né, fazer o download ali, da lista, tá bom, então é isso, gente, fiquem ligados, né, nas novidades aí da Abra Software, nos canais que o Luiz Sabiano falou bem, no LinkedIn, no Instagram, fiquem ligados aí, no nosso canal da Abra Software lá no YouTube, e fiquem ligados às novidades que a gente vai trazer para vocês aí, e mais uma vez, né, muito obrigado pela presença, a gente sabe que sexta-feira, um cara chato ficar falando uma hora aqui de Teams, a gente sabe quanto que é aí, mas, é, eu gostaria, realmente, eu quis fazer essa live para mostrar as novidades que tem na ferramenta, né, então, até para quem não sabe, falando um pouquinho, sou especialista em Microsoft Teams, aqui pela Abra Software, já o caso aí, correndo atrás aí, então, é isso, gente, muito obrigado pela presença de todos vocês aqui, mais uma vez nessa live, obrigado pelo Luiz Fabiano pela ótima introdução, pelo JJ em fazer aí para a gente a moderação da live, e, mais uma vez, por vocês terem participado, fiquem com saúde, tá, desculpem as minhas dicas aí, fora tecnologia, durante o dia, porque acho importante, todo mundo é profissional, trabalha em casa, então, é importante dar essas diquinhas para vocês também aí, fiquem com a família, fiquem saudáveis aí, fique todo mundo bem, um ótimo final de semana para vocês aí, um ótimo final de sexta-feira para todo mundo, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.